Diferentes ordens de espíritos 96. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então existe uma hierarquia espiritual. Agora, essa hierarquia espiritual não é conseguida através de pitolão. Não é conseguida através de indicação. A hierarquia espiritual é aceitável. Ela não se dá por ordem de castificação. Mas ela se dá de uma forma natural. Isso precisa ficar bem calo. Jesus Cristo, o Cristo não é o governador do planeta? Não é o espírito mais elevado? Vamos dizer assim. Porque ele se coloca nessa posição. Mas ele é assim porque nós o colocamos nessa posição. É isso que nós precisamos entender. A hierarquia espiritual, ela não suze da autocolocação de cada um. Mas suze da colocação que todos os espíritos fazem do outro. Ela é natural. Não é uma coisa fochada, uma coisa abaçada por decretos, uma coisa que se desimposta. Por isso não há contestação. A hierarquia espiritual, jamais foi contestada. Porque o Cristo não se colocou nessa posição. Mas ele foi colocado pelos espíritos que o chaldam. Deixa eu ler o apocalipse. A passagem onde o Cristo é nomeado governador zelal deste planeta. São os espíritos que colocam o Cristo naquele lugar. E não ele que se levanta e diz, eu posso. Isso o pichinho vai ficar bem caro. Para que cada um não vá querer assar que deveria estar mais elevado. Xoxê está neste lugar. É porque a comunidade espiritual lhe colocou. Este é o seu melecimento moral. 97. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em números determinados? A resposta é bem grande. São ilimitadas em número. Porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras. De sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres... Sega. No pichinho já leu o é. Gi, eu pedi para a mochinha parar de ler. Porque a resposta inicial é muito cala. E eu vou pedir a ela para ler de novo este pedacinho. São ilimitadas em número. Porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras. De sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Então, veja. O grau de evolução dos espíritos é imenso. Se nós foste dizer calamente, eu poderia aderçar bem calo que cada espírito está num grau de elevação. Por quê? Porque cada espírito tem uma individualidade. E cada individualidade corresponde a um grau de elevação. É claro que se nós quiser, nós pode agulpar os espíritos como que já. É isso que o espírito da verdade está dizendo. Nós pode nos agulpar do jeito que que já. Mas sempre será um agulpamento individual. Ou seja, o agulpamento que a gente quer. Eu pedi a ela para parar de ler. Porque se nós nos prender a essas cassis que estão no livro dos espíritos. Nós pode cometer os sérias e os tixas. Por quê? Porque nós vai querer padronizar. E nós tem que começar a compreender que o mundo espiritual nada tem de padrões. Se nós fala de espírito bincalhão, por exemplo. Você vai assar que quem conta a piada é o espírito bincalhão. E pode não ser. Se nós fala espírito, vamos dizer assim o último aí, o espírito mau. Mas aí você vai assar que um bandido é espírito mau. E pode não ser. Então o que nós precisamos entender? E precisa entender que a ecala epiritual é muito grande. É na verdade um grau de evolução para cada espírito. E que se nós quiser zenerarijar, se nós quiser dividir espíritos em grupos. Nós vai cometer exotixa. Então é preferível ficar só com a informação de que existe uma escala espiritual. Que essa escala espiritual é por achichão moral. E que essa escala espiritual é individualizada. Cada espírito tem um grau de evolução. Não existem dois espíritos com o mesmo grau de evolução. Senão haveriam duas individualidades e gás. Isso é impossível no universo. Ficou caro isso? Tem pergunta, filha? Porque eu ainda quero falar disso. Atena, boa noite, acabou de entrar. E eles pegaram justamente essa parte, né? Que o senhor está falando da elevação espiritual. Ele coloca o seguinte, um momentinho que saiu aqui da tela. Meu amigo Kardec atendeu... Primeiro, ele começa... Foi por isso que Kardec os elencou por ordem de elevação. Meu amigo Kardec atendeu as respostas de mais 50 mil espíritos. Se não fizermos da maneira que eles disseram, não se estuda espiritismo. Está certo. Se o senhor não fizer da forma que o Kardec fez, você não estuda espiritismo. Mas, desculpa, eu não estou estudando espiritismo. Eu estou estudando o livro dos espíritos. Numa visão espiritualista, ecumenista e universalista. No primeiro trabalho deste livro, nós falamos exatamente isso. Kardec diz que o espiritismo se pende como uma das partes do espiritualismo. E aí o espiritismo xepalou os ensinamentos de Kardec como se ele fosse único. E o próprio Kardec diz que ele se chupotina ao espiritualismo. Porque é uma das partes do espiritualismo. Então, nós não estamos estudando o espiritismo. Nós estamos estudando o espiritualismo. E justamente para nós, não que há esses padões que existem no espiritismo, é que hoje estou dizendo, não vamos estudar a escala como proposta no livro dos espíritos. Nós precisamos entender que o universo é dinâmico. Essa escala foi muito importante naquela época. Mas hoje a prova dos espíritos são outra. E se você se pender essa escala, você não vai conseguir viver o dia de hoje. Não vai conseguir evoluir dentro da visão espiritualista. Atena diz, não pai, Kardec diz que apenas colocou um tijolo no edifício. Perfeito, é exatamente isso. Kardec diz isso, mas o espiritismo não diz. O espiritismo diz que o espiritismo, por xixó, é o todo. Que ele não pexija dessa correlação com todas as outras religiões, com todos os outros ensinamentos. É isso que eu disse, não Kardec. Kardec foi bem caro. Eu estou colocando uma pedinha, mas dessa pedinha fizeram um altar, e estão santificando a pedinha, ao invés de continuar construindo o pétil. Então, deixa eu completar a história da escala. Nós, então, compreendemos isso. Agora, eu quero falar uma coisa que não está escrita aí, mas que há a partir daí. A escala, como é assim, filha? Vertical. Ou seja, um acima do outro. Olha, isso é impossível. No universo, não existe ninguém acima do outro. O universo é um todo. O universo é formado pela junção de todos. Então, se um estiver acima do outro, você acabou com a igualdade nesse achalha. Vamos, se alguém puder, a gente tiver a caneta na mão, faça um isco. Na olhijontal. Ou imagine que ele não tiver a caneta. Essa é a escala espiritual. Ela é olhijontal. Agora, no meio dessa linha que você escorou, a cima da linha, coloque Deus. Então, você tem uma linha e você tem no meio da linha, lá em cima, Deus. Na escala espiritual, quem está mais perto do meio, está mais perto de Deus. Quem está mais à direita ou mais à esquerda, está mais longe de Deus. Mas todos estão na mesma linha. Ou seja, estão no mesmo patamar. Não existe um melhor que o outro. Um chove o outro. Todos estão na mesma escala, na mesma linha, porque são filhos de Deus, igualzinho. Foram feitos idênticos. Então, não pode estar a cima ou abaixo. Na verdade, ele está mais perto de Deus, porque ele está mais perto do chanto da linha. Essa é a diferença. É, até ela complementa. Por isso, Kardec não fala em igualdade, e sim em afinidade moral aos espíritos. Isso mesmo. A afinidade moral é a igualdade. Ele complementa. Então, tem todos a mesma moral? Não, por causa da... Todos têm a mesma moral. Podem não estar o jando, mas tem. Foi o que nós estudou outro. Todo espírito é puro, perfeito. Ele pode estar suzo, mas eles já têm dentro dele tudo. Então, ele tem a moral. Ele pode não já-la, mas tem. Por isso, é que eu coloquei numa linha horizontal, e não numa linha vertical. É, só repetindo, a filha pediu para repetir o exemplo da lâmpada. Lâmpada. Nós, e ontem, estudou que o espírito é luz. E nós deu o exemplo de uma lâmpada. O espírito é uma lâmpada. Todo espírito é uma lâmpada, e todas as lâmpadas, o espírito do universo, têm a mesma voltagem. O mesmo poder de biar. Só que algumas lâmpadas estão ecubertas por uma camada opaca. Então, ela bilha, mas seu bilho não sai para fora. Essa é a diferença. Todos são igais, mas não conseguem de vivenciar essa igualdade, porque estão susos, estão pesos ao individualismo, estão de pesos ao ego, às verdades individuais. Atena complementa, ou não recebem a mesma energia, assim brilham menos que as outras. Impossível. Impossível não receber, senão Deus não seria Deus justo e amoroso. Todos recebem a mesma energia. Agora, você, você, escolhe ficar com aquela energia, ou vamos dizer assim, passar a voltagem da energia. Todos recebem a mesma energia. O problema nunca está fora de nós, sempre é dentro de nós. Deus dá a mesma energia, ou o mesmo amor, a todos os fios. Agora, se eu pego o amor de Deus e passo a voltagem, ou seja, de vi-lo para o individualismo, eu uso o amor de Deus para me amar acima de todas as coisas, e para me amar acima do próximo, isso é problema meu, não é de Deus. Mas, Pai, segundo o mesmo Livro dos Espíritos, cada um possui as obras. Aliás, quem falou isso foi Jesus. Cada um recebe de Deus de acordo com as suas obras. Perfeito. Isso é o karma, é a lei do karma. Mas não o amor. Você recebe, vamos dizer assim, os acontecimentos da vida. Não é o amor. O amor de Deus é infinito. Ele dá amor para todos. Porque senão Deus vai dizer assim, eu não gosto muito de Oxê. Não fui com a chuacala, você está fazendo o que eu não gosto. Aí ele não é mais Deus. Aí ele é o julgador. E Deus é a fonte luminosa do amor. Então ele ama todos igualmente. Isso Jesus também diz. Deus não interfere. Deixa que usemos o livre-arbítrio. Ele diz que concorda, mas não falava sobre amor. É, mas a enesia é amor. No Egito, essa é a enesia... Porque aí eu não sabia nem o que que é. Fluido universal? Não, não é a enesia. Fluido universal é fluido universal. Agora, a enesia é o sentimento. É o amor. Noventa e oito. Os espíritos da segunda ordem... Não vamos entrar nisso. Você pode pular tudo isso de ordem aí. Acabou este capítulo. Nós não vamos estudar essas ordens. Porque senão nós vamos nos prender nela. Pode começar outra coisa lá depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Amém.